Olá pessoal, meu nome é Avis, sou aluna do quinto ano daqui da escola do Ministro Pobre Barros e hoje eu vou mostrar como é a nossa rotina em sala de aula e olha que é cheia de regras para combater o coronavírus. Aqui em sala de aula nós sentamos todos separados um do outro. Nada de ficar com a carteira colada uma na outra. A distância entre uma e outra é de mais de um metro e meio. Janelas ficam sempre abertas para circular o ar. Tudo para a nossa segurança e a segurança dos professores e servidores. Ah, em sala de aula nada de tirar máscara, nem aluno nem professor. Mesmo com algumas coisas diferentes, estou feliz em ir para a escola, porque aqui vejo os amigos e aprendo melhor e com segurança. É isso aí pessoal, ajudar no combate ao coronavírus é responsabilidade de todos nós. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.